Vamos continuar o vídeo anterior, no qual atirámos uma bola ao ar na vertical, medimos quanto tempo permaneceu no ar e usámos essa informação para calcular a velocidade com que lançámos a bola e a que altura chegou. No vídeo anterior, fizemos-o com números específicos. Neste, quer ver se conseguimos deduzir umas fórmulas interessantes para fazermos os cálculos rapidamente, enquanto estamos a jogar sem termos papel à mão. Digamos que a bola permanece no ar durante Δt, Δt é igual ao tempo no ar. Então, sabemos que o tempo de subida, que é igual ao tempo de descida, será metade do tempo no ar. O tempo de subida será igual a Δt, vou usar a mesma cor, Δt a dividir por 2. Qual será a velocidade inicial? Só temos que nos lembrar que a variação da velocidade, a variação da velocidade, que é o mesmo que velocidade final menos velocidade inicial, lembrem-se, estamos a falar de metade do percurso feito pela bola. No momento em que é lançada, a sua velocidade é máxima, no sentido ascendente. Depois, gradualmente, vai diminuindo até parar e começar a descer. Lembrem-se também que a aceleração é constante durante todo o tempo de voo. Qual será a velocidade final se considerarmos apenas o tempo de subida? Será zero. Será, então, zero menos a velocidade inicial, quando atiramos. Esta é a variação da velocidade. Esta é a variação da velocidade, que será igual a menos a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, que é menos 9,8 metros por segundo quadrado. Ou a aceleração provocada pela gravidade, quando o objeto está em queda livre, para ser mais correto, vezes o tempo de subida. Vezes o tempo que demora a subir. Vezes Δt de subida. Nem vou escrever. Δt de subida é o mesmo que o tempo total no ar a dividir por 2. Isto dá menos velocidade inicial, é igual a, isto a dividir por 2, é igual a 4,9 metros por segundo quadrado, com o sinal de menos à frente, vezes Δt. Lembrem-se, este é o tempo total no ar. Não é apenas o tempo de subida. É o tempo total no ar. Depois, se multiplicarmos ambos os lados por menos 1, obtemos velocidade inicial, é igual a 4,9 metros por segundo quadrado, vezes o tempo total. O tempo total que a bola passa no ar. Ou também podemos dizer que será igual a 9,8 metros por segundo quadrado, vezes metade do tempo passado no ar. Em qualquer dos casos, o cálculo será o mesmo. Vamos calcular a distância. A distância percorrida no tempo de subida. Desta forma, ficaremos a saber a altura máxima atingida. Lembrem-se, a distância, ou melhor, o deslocamento nesta situação, é igual a velocidade média, velocidade média vezes variação de tempo. A variação de tempo que nos interessa é o tempo de subida, que é igual a Δt sobre 2, o tempo total, a dividir por 2. Isto é o tempo de subida. Tempo de subida. E qual é a velocidade média? Supondo que a aceleração é constante, a velocidade média é igual a velocidade inicial mais velocidade final sobre 2. É a média das duas velocidades. Sabemos qual é a velocidade inicial. É esta expressão aqui. É isto aqui. A velocidade final, lembrem-se, estamos a falar apenas da primeira metade do tempo que a bola passa no ar. Portanto, a velocidade final é zero. Estamos a falar do momento em que chega a este ponto mais alto. Falámos disso num dos vídeos anteriores. Então, a velocidade média será... A velocidade média será isto a dividir por 2. Será 4,9 m por segundo quadrado vezes Δt sobre 2. Vezes Δt sobre 2. Isto e isto são o mesmo. Depois, podemos simplificar. O deslocamento na subida é igual a 4,9 m por segundo quadrado vezes Δt ao quadrado. Vezes Δt ao quadrado. Tudo isto sobre 4. Agora, podemos dividir 4,9 por 4. 4,9 por 4 é 1,225. Acho que é isso. Vou usar a calculadora. Agora, não vou arriscar a calculadora de cabeça para não errar depois de ter chegado até aqui. 4,9 dividir por 4. Isto dá, exato, dá 1,225. Então, o deslocamento máximo será 1,225 vezes o tempo total. Vezes o tempo total que permanece no ar ao quadrado. E é um cálculo bastante simples. Isto é, o deslocamento máximo, ou a altura máxima que a bola atinge no exato momento em que a velocidade se anula, mesmo antes de começar o movimento de descida. Podemos aplicar isto ao caso em que a bola esteve no ar durante 5 segundos. Podemos confirmar os cálculos do vídeo anterior. Vamos, então. O deslocamento máximo será igual a 1,225 vezes 5 ao quadrado, que é 25, o que dá 30,625. Exato. Foi o resultado que obtivemos no vídeo anterior. E se a bola estiver no ar durante 2,3 segundos? 1,225 vezes 2,3 ao quadrado, significa que se deslocou 6,48 metros para cima. Bom, queria apenas dar-vos uma expressão simples que vos permitisse calcular o deslocamento máximo a partir do chão e em função do tempo total no ar, assumindo que a resistência do ar é negligenciável. Para mim, isto é um jogo muito engraçado.